Logo ao Centro-Oeste, hoje estamos aqui no Congresso de Câmaras Municipais e Vereadores, promovido pelo senador Wilder Moraes. Logo ao Centro-Oeste, estamos aqui neste momento com o senador Wilder Moraes. Tudo bem, senador? Bom dia. Bom dia, bom dia ao Bloco do Centro-Oeste. Foi a mesma satisfação recebê-lo aqui de novo na minha fazenda. Ontem, no sábado, foi uma grande festa aqui, onde você recebeu várias autoridades no Congresso, Senado e Câmaras Municipais. Fala pra gente aí desse trabalho que você vem realizando com os prefeitos e vereadores. Fausto, nós fizemos junto um congresso, que é o Senado e Câmaras Municipais. Recebemos vereadores e vereadoras de todo o estado de Goiás, dos 246 municípios. Passaram aqui mais de mil vereadores. Também veio os prefeitos, que sempre estão conosco lá em Brasília, vários prefeitos. Acima de 100 prefeitos teve com a gente. Tivemos a presença do nosso governador Marconi Perilo, do vice-governador José Elito. Tivemos a visita do nosso ex-prefeito de Aparecida, ex-senador e governador Maguito Vilela, Gustavo Mendanha. Eu estou dizendo isso porque são pessoas de vários partidos que estiveram aqui. O nosso encontro, ele não tinha nenhum cunho político. Apesar de não ter jeito de falar de política, porque o encontro é com políticos. Mas tivemos também a presença de vários deputados federais, o Sérgio Silveira, Eurio Cruvinel, Sandi Júnior. Tivemos vários deputados estaduais, Francisco Oliveira, Linco TJ, Jean, Sérgio Bravo, Daniel Messac, que mais que teve, tantos outros aí que eu nem lembro o nome, que me desculpa aí os amigos, que eu esqueci aqui agora. Ah, deputado federal também teve, delegado Valdir. Então, várias lideranças. O nosso ministro, né, o ministro das cidades, Alexandre Balgi, que nos honrou com a sua presença já no final da festa. Então, foi uma festa muito boa, um congresso que teve a participação de vários polestrantes. E depois, logo que a gente teve o congresso, nós tivemos uma confraternização. Então, eu estou muito contente por amigos e amigas que deslocaram de várias cidades do nosso estado de Reais, alguns, muitos distantes, para estar aqui com a gente ontem no nosso congresso, Senado e Câmaras Municipais. E por que não, o melhor senador de Reais, o melhor senador do Brasil. E dizer, senador, é uma honra estar aqui nesta festa do senhor. Por que não, pelo orgulho de ter o senhor como nosso senador, como senador de Reais, um senador municipalista. Durante o congresso aconteceu o lançamento do manual do vereador. Por que esse livro? Tivemos, isso foi, a gente construiu um manual com todas as informações para que um bom vereador possa trabalhar no seu município. Então, isso, com certeza, quem, os vereadores que tiveram aqui, saiu já com o manual do vereador, que vai ajudá-lo a fazer a sua gestão no seu município. E aqueles que não vieram, nós vamos encaminhar por endereço para as casas dele, para que todos possam ter ferramenta para o seu trabalho no dia a dia nas refeituras. Senador, com esse trabalho de sucesso que você vem realizando aí junto às prefeituras, aos municípios, a gente não poderia deixar de perguntar, né? Você é candidato à reeleição do Senado? Sou candidatíssimo à reeleição do Senado. Eu vou ser candidato, hoje eu sempre tenho falado, eu estou na base aliada, eu me apresentei na política na base, tenho brigado. Agora, hoje nós temos vários candidatos na base, mas eu vou ser candidato independente, se a base identificar que, como tem vários candidatos, todos bons nomes, todos muito preparados, se eu, de repente, não ocupar a minha vaga nessa composição, eu serei candidato, sim, a senador em qualquer outro lugar. Senador, sobre a revogação do Estatuto de Desarmamento, por que revogar esse estatuto? Olha, desde que foi feito o Estatuto do Desarmamento, nós não tivemos nenhuma evolução em diminuir os crimes com arma de fogo. Pelo contrário, nós aumentamos em 20%, quase 60 mil pessoas são mortas com arma de fogo por ano, e essas armas que estão morrendo não estão na mão das pessoas de bens. Sim, estão morrendo muitas pessoas, homens e mulheres de bem, porque não tem o direito de defesa. Eu defendo o armamento para as pessoas que têm condição de ter uma arma de fogo, que passam por um curso preparatório de tiro, que tenham bons antecedentes criminais, pessoas que tenham condições psicológicas de ter uma arma, é isso que nós defendemos. E nós deixamos muito claro, não é o armamento que vai resolver a questão de segurança pública, mas, pelo contrário, nós vamos dar direito de defesa às pessoas que quem queira ter uma arma de fogo e quem possa ter uma arma de fogo. Suas considerações finais aí? Um abraço aí para o pessoal. Olha, eu queria deixar um abraço carinhoso a todos os vereadores, vereadoras, prefeitos, liderança, presidente de partido, todos que tiveram ontem conosco aqui no nosso Congresso e câmaras municipais, um agradecimento para que essas pessoas que deslocaram da sua cidade e transcorreram o dia conosco aqui na fazenda. Eu quero deixar um abraço forte para cada um deles, desejar aí um feliz Natal a todas as pessoas do nosso estado de Goiás e um próximo ano novo, porque a gente, o ano que vem, tem que trabalhar muito para que a gente possa fazer uma sociedade cada vez mais justa e que a gente possa dar a qualidade de vida aos povos goianos e do Brasil na condição de senador federal. Obrigado. Eu quero obrigatar a cada um de vocês, vereadores, vereadores, prefeitos, lideranças políticas, amigos, Eliane Pinheiro, minha irmãzinha, pelo carinho, pela indicação, sempre comigo, o Santana Gomes que está aqui do meu lado, Lico TJ, meu afiliado, me ajuda aqui quem está faltando, Jean de Itabelaí, meu irmãozinho, Francisco de Oliveira, Sérgio Bravo, que estava aqui, Daniel Messac, meu outro irmão, Nédio Leite, cadê o Nédio Leite? Hoje que ainda está aí, meu irmãozinho, Ricardo, presidente da UFG, que fica aqui um carinho, um abraço e dizer eu fico muito orgulhoso de receber cada um de vocês aqui na Toca da Oca. E com certeza, governador, eu posso dizer que enquanto eu estiver no mandato de senador, vocês podem ter certeza, eu serei o parceiro de vocês incondicional. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.